Olá, bem-vindo à Compraria da Pri. Estou respondendo uma pergunta sobre dinheiro que eu tenho certeza que se não faz sentido para você, faz para alguma amiga muito próxima, alguém muito próximo de você. E a pergunta é da Duda e ela diz o seguinte. Tenho uma compulsão muito comum a mulheres, a mania de comprar sapatos. E não importa a qualidade, compro qualquer um. O dinheiro que tiver eu gasto com sapatos. Às vezes ele é tão ruim que me deixa na mão, estoura, tira e eu fico descalça no meio da rua. Por favor, isso está me impedindo de enriquecer. Me ajude. É isso aí. Essa foi a Duda e ela fez essa pergunta para a gente porque ela já percebeu que tem um comportamento que de alguma maneira atende a um objetivo oculto, a um desejo oculto, mas que está atrapalhando ela. A gente precisa entender, antes de mais nada, como se formam esses comportamentos inadequados. Mas primeiro eu vou tomar um golinho desse vinho do Porto, que é um vinho fortificado, que tanto pode ser tomado como um digestivo, como também em forma de drink, com uma água tônica e hortelã e limão. É o chamado porto tônica, que geralmente é preparado com o vinho do Porto branco, mas também pode ser com o tinto se você só tiver ele em casa. A gente precisa entender como os comportamentos compulsivos e inadequados se formam. O que é um comportamento inadequado? É aquele que nos prejudica de alguma maneira. Se te prejudica, mesmo que seja permitido, mesmo que não seja um crime, ele é inadequado. Todo comportamento inadequado está a serviço de uma intenção positiva. E é isso que a gente precisa entender. Qual é a intenção positiva da Duda, da sua amiga, da sua mãe, da sua prima gastadeira, ou até sua própria intenção positiva ao ter um comportamento inadequado. Toda intenção positiva, quando a gente fala intenção positiva, a gente fala de atender a um valor. Valor no sentido de princípio, não é valor monetário, não. Valor é uma emoção que a gente quer sentir sempre. Então, todos os comportamentos estão a serviço dessa vontade que a gente tem, de sentir essa emoção repetida às vezes. E eu vou dar um exemplo para ilustrar o que eu acho que esteja acontecendo com a nossa querida Duda. Minha mãe, quando era pequena, ela tinha mais duas irmãs, ela era filha do meio de uma escadinha de três irmãs. E um dia, um sábado de manhã, ela acordou e ela procurou pelas irmãs e as irmãs não estavam lá. Então, ela perguntou para a minha avó, mãe, cadê as minhas irmãs? E a minha avó, então, respondeu para ela, ah, elas foram para o piquenique da igreja, em Santos. E a minha mãe falou, nossa, mas eu queria ir, por que você não me acordou? Então, minha avó respondeu para ela, é porque você não tinha sapato. É preciso entender que naquela época, e assim, com poucos recursos, os sapatos da mais velha passavam para a do meio, que era minha mãe, e ela ainda tinha que economizar, porque esses sapatos iam servir na mais nova. E por alguma razão, ela estava naquela época em que não tinha sapato para herdar da mais velha, e ela já tinha passado o sapato para a mais nova. Conclusão, para minha mãe, comprar sapato é uma forma de poder ir aos piqueniques da vida. É isso mesmo. Então, o sapato está a serviço de qual valor? O valor de pertencer a um grupo relevante. Então, Duda, eu convido você a fazer esse mesmo exercício. Como você se sente quando você compra um sapato novo? Você se sente apta a pertencer a um grupo social relevante, por alguma razão? Você se sente preparada para enfrentar uma situação difícil na vida? Isso é fundamental você entender, porque a partir do entendimento de qual é a emoção positiva que você quer sentir sempre, toda vez que compra um sapato novo, você pode escolher um novo comportamento para substituir esse comportamento compulsivo que está te atrapalhando. Então, o que você precisa fazer? Pensar o seguinte, quais outras três formas eu posso lançar a mão para poder pertencer a um grupo social relevante? Então, você vai pensar nas postagens que você vai fazer, nas pessoas queridas que você pode marcar e, de repente, pedir opinião. Você vai pensar na sua capacidade de escuta, na sua empatia. Você vai pensar no conhecimento que você tem, que os outros valorizem. E é muito importante te dizer, se um determinado grupo só consegue te aceitar por causa do que você carrega nos pés, ou por causa da roupa que você veste, ou de quanto você tem na conta bancária, esse grupo social não te merece. Tá bom? Mas é importante que você já tenha escolhido esses três novos comportamentos que vão substituir a compulsão por sapato. Por quê? Porque aquela newsletter da sua loja de sapato favorita, com uma promoção estonteante, vai cair na sua caixa de entrada de e-mail. Bem no dia que você estiver ansiosa, irritada, procrastinando um trabalho chato e, basicamente, em dois cliques o estrago está feito. Como eu não quero que isso aconteça, tenha, então, três comportamentos selecionados para você escolher um deles para atender essa sua satisfação que é muito legítima. A de pertencer a um grupo, a de se sentir importante, a de se sentir poderosa e preparada para qualquer situação. Eu tenho certeza que isso vai dar certo, eu tenho certeza que é uma questão de treino e que, logo, logo, você só vai comprar sapato bom, sapato que vale a pena e, simplesmente, porque você pode. Tá bom? Então, essa é a compraria da Pri e eu quero saber de você. Conta para mim aqui nos comentários. Qual é a sua mania consumista e a serviço de qual satisfação, qual emoção ela existe? Conta para mim. Eu vou dizer para vocês. A minha mania consumista sabe o que é? Uma coisa que eu não economizo? Roupa de cama. É verdade. Eu gosto de dormir naquele lençol, sabe, de no mínimo 300 fios, que é geladinho. Então, não chega a ser uma compulsão, mas é um dinheiro que eu não economizo com roupa de cama. Prioridades. Um beijo e até a próxima confraria. E aí E aí Obrigado.